Olá, seja bem-vindo à oitava aula deste curso online de persuasão. No vídeo de hoje eu vou te dar mais algumas dicas de como motivar as pessoas a mudar os seus comportamentos. Mas em vez de dicas relacionadas ao rapor, como eu fiz no vídeo da semana passada, dessa vez eu vou te dar dicas para deixar as suas críticas mais sutis. Dessa forma as pessoas não vão se sentir ofendidas com as suas críticas. A primeira delas é, critique de modo indireto. Vamos supor que eu estou em um local e nesse local tem uma outra pessoa fumando. E eu não gosto do fato de ele estar fumando, eu gostaria que parasse. E eu estou lá numa conversa com essa pessoa, então no meio da conversa eu falo para ele, ah, sabe, eu também gostava de fumar aqui nesse lugar, mas aí um dia eu percebi que às vezes eu incomodava algumas pessoas ao redor e eu resolvi parar. Dessa forma você fez uma crítica a ele de modo totalmente indireto, sem falar que é você que está incomodado, que você quer que ele pare, para ele mudar o comportamento dele. Ele não vai sentir essa pressão da crítica. E talvez ele pare de fumar apenas pelo fato de pensar nisso que você estava falando. E sem necessariamente assumir que você estava incomodado com o fato de ele estar fumando. Então quando você constrói uma crítica de modo indireto, você não ofende a outra pessoa. Ela pode até mesmo ficar na dúvida se é uma crítica a ela, ou se você está apenas contando uma história e relatando algum caso. A segunda dica para deixar suas críticas mais sutis, é faça perguntas em vez de dar ordens. Se você é chefe de alguém e essa pessoa não está fazendo o trabalho dela direito, você pode ir lá e perguntar, ô fulano, o que você está achando desse trabalho? Você acha que ele está bom o suficiente? Ele está apresentável para o cliente? Você apresentaria isso sem problema nenhum? Teria alguma coisa que você melhoraria? Aí a pessoa vai pensar, vai falar, ah, na verdade eu acho que eu mudaria isso daqui, isso daqui, ele não está tão bonito assim, eu poderia fazer ele um pouquinho melhor. E aí você sorri e diz, Ah, é verdade, né? Será que você poderia então fazer essas mudanças? Veja só como é interessante, em vez de dar ordens, fazer a ideia vir da outra pessoa. Isso não apenas é mais eficaz para não ofender a outra pessoa, como também garante que ela faça o trabalho, já que a ideia veio dela mesma afinal. E a terceira dica de hoje é, nunca envergonhe uma outra pessoa. Isso quer dizer que nunca faça essas repreensões em público. Se você pode evitar alguém de se envergonhar, chamar essa pessoa num cantinho, dar uma dica, um toque para ela, ela vai ficar muito grata por você não ter feito isso em público. Além disso, permita que a pessoa salve o prestígio dela mesma. Por exemplo, você pode dizer a um funcionário da sua empresa com baixo rendimento. Sabe, eu estava olhando aqui, nesses gráficos, logo quando você foi contratado, como você conseguia realmente ter uma produção muito alta, né? Hoje em dia eu percebo que ela está um pouco mais baixa, mas era tão boa naquela época, né? Eu acho que você é realmente uma pessoa esforçada, né? Dessa forma você cria um estigma positivo para essa pessoa. Não cria um estigma negativo. Não diga para ele, nossa, como se o rendimento está ruim, né? Como você é uma pessoa com rendimento ruim. Não, em vez disso diga, é realmente eu sei que você é capaz. Porque naquela época você teve um rendimento tão alto, que eu sei que você é capaz de fazer isso de novo. Dessa forma essa pessoa vai se esforçar, e vai retribuir também a sua generosidade. Para essa semana, ache mais pessoas para criticar. Mas dessa vez, com pelo menos três pessoas, critique de forma indireta. Para outras três pessoas, faça perguntas em vez de dar ordens explícitas. Lembre-se também de nunca envergonhar as pessoas ao seu redor, que elas ficarão gratas a você. Espero que você tenha gostado das dicas de hoje, e te vejo domingo que vem.